Desses países que você tem visitado aí, qual o país você gostaria de voltar e conhecer melhor? Então, às vezes, até morar. E qual o país você não queria ver de jeito nenhum, assim? Não quer voltar e tal? Cara, eu quero primeiro voltar na Filipinas. Preciso voltar na Filipinas. Porque foi um país que me deixou com a visão muito negativa. Me deixou muito bravo, fui muito bravo. Fui embora puto da Filipina. Xinguando todo mundo de lá. Por quê? Porque eu tive três episódios seguidos de pessoas querendo me trapacear, sabe? Se dar bem em cima de mim, porque eu era turista. Isso foi na capital, foi em Manila. Eu me lembro que eu cheguei e tinha que fazer um exame do Covid. Aí eu fui lá na clínica fazer o teste do Covid. Só que quando eu fui... Pra entrar na clínica, a clínica era no segundo andar. Você tinha que passar pelo térreo. Aí eu entrei no prédio, aí tinha o guardinha lá, o porteiro. Aí o porteiro falou, precisa assinar aqui pra você subir. Pra mim, eu falei, tá bom, me dá a caneta. Ele é a dois dólares. Eu falei, você quer que eu assine, quer que eu compre? Eu só vou assinar e te devolver a caneta. Não preciso dar caneta, não quero caneta. Ele falou, é dois dólares pra você ter que comprar a caneta pra você e tal. Aí você via que era, sabe? O cara com a caneta lá, tipo, você via que era corrupção na hora. Eu falei, não, eu paguei mais caro. Eu paguei dez dólares a mais em outra clínica, mas eu não me corrompi pra ele, sabe? Aí, beleza, eu fui pegar um transporte público, que é tipo um... É meio famoso lá na Filipinas, como se fosse um caminhãozinho, tem um nome lá que eu não lembro. Aí eu fui subir, era, sei lá, 50 pesos. Eu tô na fila do ponto de ônibus, fiquei lá esperando. Até lê alguma coisa que eu quero falar sobre ônibus, que é importante. Fiquei lá na fila do ônibus, aí todo mundo pagou uns 50 pesos, 50 pesos, 50 pesos. Quando eu fui entrar, eu falei, não, 100 pesos. Falei, haha, você tá de brincadeira. Todo mundo tá pagando 50, não, é 100 pra você. Eu falei, não vou pagar 50, não, você não vai entrar. Falei, tá bom. No interior, eu chamei o Uber, paguei 100 no Uber, mas eu fui de Uber, sabe? Tipo, foram vários casos assim, tipo, três seguidos assim, que, tipo, me broxou muito. Falei, caramba, pô. De você que você quer voltar pra mudar a sua visão. É, que às vezes talvez eu fui num momento errado, talvez eu só fui em Manila que é a capital, que já são pessoas bem, quando eu falo assim, pobre de espírito, mas no sentido de mentalidade, sabe? As pessoas que elas vivem num governo no qual sempre, num governo abusivo, num governo corrupto, que não dá nada pra elas, e talvez as pessoas criem essa mentalidade. Eu penso, tenho que pensar um lado positivo, sabe? O porquê que aquela pessoa tá fazendo aquilo comigo. Talvez seja a chance dela de ganhar um dinheirinho em cima de alguém. De alguém, sabe? Eu já nunca tenho nada aqui. Tenho esse doido aqui, deixa eu pegar um dinheirinho dele. Então, nem se for pra ir pra Cabu. Cabu tem umas ilhas muito bonitas, tem Palalau também, outra ilha lá, que é muito linda. Então, talvez aí, sabe, eu saia um pouco da... Já que não deu certo a capital, eu ia pra um outro e mudar, porque, pô, eu conheço uns filipinos que são muita gente boa, pô. Então, essa foi minha imagem. E... Um país que eu não voltaria... Acho que é o Haiti. O Haiti. É, o Haiti, acho que eu não voltaria. E isso você teve recentemente aí. É, o Haiti... Eu saí de lá agora, duas semanas atrás, três semanas no máximo. E que, pra mim, foi o país mais difícil, assim. Psicologicamente falando, talvez, é questão de segurança. Mas, o que é que é, assim, é o que é a... Tem a pobreza também, tem a questão do terremoto. O país ainda tá destruído por causa do terremoto? Porque, acho que foi uma série, uma série de fatores. Porque, quando eu decidi ir pro Haiti, eu recebi uma carta do embaixador. Aí o embaixador pegou e falou, Robson, não vem pra cá porque o país não tá seguro. Só essa semana foram mais de 80 casos de sequestros formais. Isso não pode ser dez vezes mais, levando pro informal. Várias embaixadas estão fechando. E não é pra você vir. A gente, como embaixada, falou que não é pra você vir. Você era um alvo. Seria um alvo de sequestros também, turistas e tal? Total, total. Aí eu falei, putz, que não é merda. E, tipo, você não gosta de ser um caso de obediência. Eu não gosto, eu não gosto. Mas, eu falei, eu tenho que fazer isso, né? Porque, eu falei, porque só 150 pessoas fizeram isso, né? Aí eu peguei e falei, tá, o que eu posso fazer pra minimizar? Vamos lá. Eu já estava na República Dominicana, que é do lado, na mesma ilha. Aí eu falei, tá, eu ia de ônibus, eu tinha comprado a passagem, dava 12 horas de ônibus pra me sair da República Dominicana até Porto Príncipe, a capital. E eu ia ficar quatro dias lá. Aí eu falei, beleza. Eu vou perder essa passagem de ônibus, eu vou de avião. Comprei na hora a passagem de avião, quase 200 dólares. Comprei. Porque seria mais seguro. É, eu fui de avião, dava 35 minutos. É bem perto. Daí eu falei, pelo menos eu minimizo um pouco do perigo do caminho. Aí minimizei isso. Aí outra coisa que eu fiz, falei, tá, em lugar de ficar quatro, eu vou abaixar pra dois. Então, em lugar de ficar quatro dias lá, eu vou ficar dois. Aí, isso foi a segunda. A terceira, eu falei, é o lugar de eu ficar lá no centro, eu vou ficar perto do aeroporto. Então, eu arrumei um contato de uma pessoa que morava perto do aeroporto e fiquei na casa daquela pessoa. E aí, beleza. Então, eu minimizei um pouco. Um fui, foi. Então, eu vou. Pronto. Consegui minimizar, eu fui. Aí, fui, peguei, cheguei lá. O colega me buscou no aeroporto e tal. Aí, o coração de mim ficava disparado. Você vê, tipo assim, todo mundo já me vendo, turista. E pensei, ah, louco, parece que aquelas pessoas... Nossa, o nosso psicológico é tão louco. A gente começa a olhar pras pessoas, parece que a pessoa tá cochichando e falando demais. Chegou, chegou. De você, ó. O turista, ó. Eu falei, cara, vocês aqui estão falando de mim? Aí, eu olhava pro cara, meu amigo lá, o colega. Ele era bem magrinho, bem fininho. Eu falei, mas... Esse cara não vai me proteger, não. Qualquer espirro, nós dois vai sair correndo aqui, sabe? Os dois juntos. Aí, fomos indo, fomos indo. E quando nós chegamos perto da casa, o pneu do carro fura. Bum! Eu falei, caramba, aí furou o pneu do carro. Tudo tá combinado aqui. Olha, eu já, rapaz, eu com o computador na mão, já encostei na parede, já com a mochila nas costas. E ficava olhando assim, com o zonhão assim, sabe? Tipo, com o celular na mão querendo gravar já. Aí, já saquei o celular. Falei, bicho, furou o pneu aqui, ó, galera. Já filmou todo mundo. Falei, qualquer coisa. Já sobe com o iCloud, alguém vai me ver. Aí, filmando, filmando. Aí, eu falei, não, mas eu moro ali do lado, vamos a pé. Deixou o carro aí. Aí, deixou o carro lá mesmo, ele furou. Ele continuou a pé até a casa dele. Aí, entramos na casa. Aí, beleza. Ali começou uma das imagens mais fortes no sentido de vivência. Porque eu sei que tem país pobre, que o Haiti é pobre, mas eu jamais imaginei que no século XXI existiam famílias, senão uma, duas, três, mas centenas de pessoas vivendo na miséria. E eu vi naquele país. Eu vivenciei isso na casa daquela família também. Então, você via todo mundo. Você via que na cidade que eu estava, no bairro que eu estava, não tinha eletricidade. Não tinha água potável. Então, por exemplo, eu queria tomar banho. A gente ia comprar água de um cara que tem um poço lá. Você vai lá, compra, pega o carrinho de mão, enche os baldes, compra água. E essa mesma água, você faz comida, você lava a roupa, você bebe. E você toma banho, você faz tudo. Dá água para o cachorro, faz tudo. E essa água também, às vezes, não é nem confiável. Não, eu nem bebi. Tipo, mesmo seguindo, eu sigo um protocolo, depois eu posso até falar sobre o médico do viajante, que é um sistema público que tem hoje no Brasil, super funcional. Eu segui todos os protocolos deles no Haiti certinho. Tudo que as médicas passaram, eu segui as orientações. Mas ali foi uma realidade muito difícil, sabe? Ver as pessoas, tipo, a alimentação, como eles se alimentam mal, sabe? A noite, tipo, a gente subiu na laje para ligar o gerador, daí o gerador queimou, daí tinha um outro lá. Aí faz o negócio pegar, bumbum, acabou a gasolina, desce, dá para buscar diesel, coloca diesel. E tipo, meu... Tudo muito precário, né? Tudo, tudo. E eu jamais imaginei vivenciar aquilo, sabe? Eu vencei tudo. Eu tomei banho com eles lá, comei da comida deles. Eu dormi... A gente dormiu no chão. Sei lá, acho que o colchão era um pouco mais fino que esse tapete, talvez. Um pouquinho mais fino. Pera aí. Sério. Olha os vídeos lá, tudo está salvado. A gente dormiu os três, um do lado do outro, assim, ó, bum, bum, bum. Tanto que a tia de um deles, não, tem uma cama que dorme na minha cama. A mulher que... Eu falei, não, jamais eu vou, pelo amor de Deus. São a noite, só eu durmo aqui de boa, tal. Daí, dormi lá com eles e mostrando tudo. Toda essa realidade eu mostrando diariamente no meu Instagram. Então, para mim, foi muito difícil nesse sentido, sabe? Então, a falta de segurança... Aí, eu me lembro que o rapaz me deixou e foi trabalhar. Aí, me deixou com a tia. Aí, a tia pegou e falou assim... Ah, eu falei, não, vou lá no mercado comprar algumas coisas para casa, fazer uma comprinha aqui, né? Aí, a gente saiu. A gente saiu para a rua, eu e a tia, a gente está na rua, troquei um pouco de dinheiro, dólar, por dinheiro locais. Aí, esse meu colega passa. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou no mercado. Não, não, volta para casa agora, está inseguro. Daí, quando ele mandou eu voltar para casa, já voltei mais em choque. Aí, ele começava a suar. Aí, ele falou assim, não, calma, você vai sair comigo. Não é para você sair sozinho, por uma falta de segurança, blá, 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 blá. Aí, ele me pegou o dia, eu falei assim, ah, hoje a gente vai dar uma volta. Ele me pegava para dar uma volta na cidade, acompanhado dele, blá. Aí, ele me levou para conhecer a namorada, a casa da namorada. Mas, bem, enrolei bem próximo ali, sim, porque ele foi a muita falta de segurança. Então, e eu vivendo tudo aqui na pele, sabe? Tipo, me mostrando tudo, tudo. Ó, tudo isso, aquilo. Então, a segurança foi um ponto, claro, a falta de segurança, né? Mas, o que mais me deixou triste, o que mais me deixou chocado, assim, foi a miséria. Saber que século XXI, a gente... A gente, não, existe pessoas que vivem nessa miséria. Então, foi bem triste. Mais do que em alguns países da África aí que você visitou? Mais, com certeza. Eu não vi... Na África, eu fiz vários países. Claro que eu não visitei a outra costa ainda, que é o lado leste, o oeste. O oeste da África, que são os países mais pobres. Então, realmente, eu peguei uma África mais tranquila. Peguei o Sudão, o Sudão do Sul, Somália, que ainda é tranquilo. Agora, quando eu for lá para o outro lado, para a Nigéria, são países que estão em guerra, que são os países mais pobres, aí, eu acho que talvez, pode ser que eu veja algo parecido, mas não sei. Se ainda mais do Haiti, eu fiquei bem surpreso. Eu não imaginava que eu ia ver aquilo. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição. e não sin clearer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.